Música Lideranças políticas de cidades mineradoras estiveram na Assembleia de Minas, pedindo que esses municípios sejam contemplados no acordo de reparação de danos provocados pela Vale no desastre de Brumadinho. Embora não tenha sido convidada a participar da elaboração do termo, a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a AMIG, elaborou uma nota técnica sobre o conteúdo do acordo, na qual aponta uma série de ressalvas ao texto. Uma delas, as deduções, que podem reduzir o montante de R$ 37 bilhões em compensações previstas. O acordo econômico é estimado em R$ 37.689.767.329, que corresponde à somatória das obrigações definidas no termo do acordo e os valores indicados pela Vale como despesas já realizadas nas ações de reparação socioambiental e socioeconômica e a título de antecipação da indenização dos danos coletivos e difusos. E esse acordo tem vigência por 10 anos. Já nesse primeiro parágrafo, já indica a dedução desses R$ 37 bilhões. E vamos a elas. Então, devem ser deduzidos, deste montante, os gastos realizados pela Vale até a assinatura do acordo, que já totalizaram R$ 6,3 bilhões. O que é esse R$ 6,3 bilhões? Já é o total gasto com o auxílio emergencial e mais os valores já despendidos com a reparação e ressarcimento chapagos ao governo de Minas. Então, o valor do acordo de R$ 37,7 bilhões já tem gastos, já realizados até a assinatura do acordo de R$ 6,3 bilhões. E o plano de recuperação socioambiental que foi citado no primeiro parágrafo já do início da minha explanação, soma-se R$ 5,3 bilhões. Então, se você perceber, o teto do acordo é de R$ 26,4 bilhões. As críticas ao acordo vão além. Recaem também sobre os critérios usados para a escolha dos municípios que serão contemplados pelos recursos da reparação. Para nossa surpresa, para não dizer espanto, não é, Juninho? Não houve no acordo sequer qualquer destinação dos recursos para dinamização e desenvolvimento das cidades e regiões mineradoras ou, podemos dizer, mineradas pela atividade mineradora. Não obstante a importância histórica e a importância atual da atividade de mineração, fato é, são os municípios mineradores os mais impactados com a atividade de exploração. Também na audiência, a Associação dos Municípios Mineradores questionou o fato de não ter sido chamada a opinar sobre as bases do acordo judicial entre a Vale e o Poder Público. Nós esperávamos que os municípios mineradores, já que o Estado estava fazendo, estava fazendo, não, fez um acordo de reparação e, de certa forma, de uma indenização por tantos impactos causados pela atividade no Estado até hoje, que os municípios mineradores, especialmente, não unicamente, mas especialmente, aqueles que têm a operação da Vale, já que o acordo é bancado por ela, fossem chamados, pelo menos, para acompanhar o acordo, para entender qual era o posicionamento do governo do Estado, qual era o posicionamento da própria Vale. O governo de Minas também foi cobrado na reunião, para que garanta que as cidades mineradoras sejam suficientemente ouvidas e reparadas e para que o Executivo desenvolva alternativas econômicas que reduzam a dependência que o Estado tem da mineração. Essa é uma luta que nós temos travado aqui incessantemente. Fica para a gente o território minerado. É um território que praticamente fica estéreo. Ali dá para fazer quase nada depois. Temos, ao longo da história, uma enorme dificuldade de atração de outros empreendimentos, seja pela atração da mão de obra, que fica concentrada nas mineradoras, seja pelo custo que ela impõe às cidades. Então, essa é uma dura realidade. E, de fato, distribuir igualmente essa riqueza, ela acaba sendo o contrário do que a gente entende como equidade. Porque equidade é tratar os desiguais desigualmente. E há aqui, claramente, uma relação de desigualdade com esses municípios que acabam ficando com todo o passivo ambiental, com todas as questões econômicas. Há aqui, portanto, um apelo dirigido ao governo de Minas para que tenham um olhar diferenciado para as cidades mineradoras. Por uma razão muito simples. É porque o nosso recurso não é renovável. Nós não plantamos café, nós não plantamos soja, nós tiramos uma riqueza do terreno, do território, minera o território, e, infelizmente, essa riqueza não nasce de novo. Ela vai-se embora. E eu cresci vendo os trens da Vale descendo, cheio de minério no vagão, e eu nunca vi ele voltar cheio. Ele desce cheio e volta vazio, sabe? Essas considerações, Bernardo, nos dão a certeza absoluta que é justo, coerente e razoável que, a partir do momento em que o acordo for firmado, parte dos recursos sejam destinados para a dinamização e o desenvolvimento econômico das regiões das cidades mineradoras, visando a diversificação econômica, visando que a gente comece a iniciar o fim da minero-dependência. Música 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 Legenda Adriana Zanotto